Fala galera, o novo campeão Aurelion Sol, quer dizer, o Aoshin, vou chamar ele de Aoshin hein, tô brincando, vamos falar o nome certo O novo campeão Aurelion Sol foi lançado e chegou no PBE, eu tô aqui pra mostrar um pouco das habilidades dele pra quem não entendeu Primeiramente a passiva são essas bolinhas que ficam rodando em volta dele, esse dano aumenta, variando com a sua quantidade de AP, level e etc Sempre que ele bater num minion ou no campeão, você vai causar dano né Uma dica legal que eu vi que a Hilai fica muito roubada nele, porque você consegue dar um slow infinito e fica batendo nesse campeão sempre com as bolinhas Então, o Q dele é uma das habilidades mais legais do jogo, é o seguinte, é um buraco negro, esse buraco negro ele explode e vai causar um stun em área Só que esse buraco negro ele vai seguir uma direção e a partir do momento que ele sair dessa zona, ele também vai explodir Ou você pode ativar ele dentro do círculo, então se você conseguir ficar andando e acompanhando ele, esse buraco negro vai cada vez crescer mais e mais e mais e mais e ficar uma parada gigante Bem, o W dele é uma skill bem simples também de entender, na passiva ela vai aumentar o dano e você também vai, quando você ativar, você vai dar um toggle né, que é basicamente igual o ultimate da Anivia Quando você ativar, você vai gastar mana frequentemente, então você ativa ele, aumenta o range e você pode desativar a qualquer momento Você vai aumentar o range e aumentar o dano das bolinhas que ficam girando aí em volta dele Agora, o E dele é uma skill também bem engraçada, primeiramente a passiva dele, você vai, sempre que você estiver seguindo a mesma direção, estiver andando um caminho reto Você vai ganhar um boost de movimento speed bem alto Depois, você pode usar esse E que você vai fazer esse caminhar gigantesco aí, que você passa por cima de parede e tudo Mas se você bater em algum campeão ou torre, ele vai parar Outra coisa legal que eu consegui ver é que o E dele pode, você pode castar o Q né, que é esse buraco negro que vai sendo lançado E você pode usar o E logo em seguida pra acompanhar o buraco negro e fazer esse buraco negro crescer cada vez mais Eu achei bem interessante alguns itens que te dão um movimento speed, como o Leech Bane e o próprio Echo de Luden Pra poder ajudar você a acompanhar sempre e aumentar o tamanho desse buraco negro O ultimate dele é um raio, dá muito dano, dá um dano bem da hora E se quem for atingindo pelo raio estiver dentro dessa zona né, sua zona onde ficam as bolinhas, esse círculo em volta Ele vai ser lançado pra fora dela Então galera, é basicamente isso, se você curtiu, deixa aí o seu like, o seu subscribe Eu, pra mim, eu tenho quase certeza que esse campeão, a gente vai jogar ele apenas no mid Ele tem apenas características de mid laner, ele escala bastante com AP e etc Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tô ansioso pra jogar com ele no servidor normal Um abraço e valeu!